..... F trước e vi Gotos Então o seguinte É muito risco Eٹjs Porque está aqui Lízaka Ela acha que ela chegou E um novo parlamento Fica muito km� Fica com uma stressingidão Vec talvez cara Assim전izado Então, é muito importante para vocês, mas não é um problema. Não é um problema para vocês. Lin, você pode pensar em um bom. Você pode desistirá-lo para a sua mãe. Laura, não deixe de deixar. É um jogo para mim. Você pode desistirá-lo. É muito bom. É realmente bom. Sim. O que você pode ouvir a luz e a luz? É muito bom. Se você quiser, me agradeça. O que é isso? Que isso é o de Arzeido. O apoio que lhe resta costa possivelmente trazada a rede de potas do chão, o Caran-Shar.. A princípio do poder do típio o coro que a gente irам nos usa. Então, não substituímos. Está em torno. Um núcleo, essa é a criatura de uma pressa, de forma atrás de uma espécie de um Volta. E. Vamos iniciar um circunstante da Atู่ Kosciel. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.